Olá, pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo e esse aqui é o Edna, seguidor aqui do canal, que está fazendo um curso de pós-graduação na Descomplica. Oi, Edna, tudo bem? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, oi, Rodrigo. Oi, pensadores e pensadoras. E ele veio fazer aqui uma entrevista com a gente pra poder falar um pouquinho da experiência dele na faculdade de Descomplica e como foi que ele chegou aqui também no canal e como é que o canal ajudou ele também, entre outros, tá? Então vamos lá, Edna, começa aqui se apresentando quem é você, o que você cursou antes principalmente e qual curso está fazendo atualmente. Bem, meu nome é Edna Gomes, eu sou jornalista de formação, eu sou formado pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru, aqui no interior de São Paulo, que hoje ela não tem mais esse nome, ela se chama Unisagrado. Eu também sou locutor, formado pelo SENAC também de Bauru e atualmente eu estou fazendo o MBA em Marketing Estratégico Digital pela faculdade de Descomplica. Tá certo, por que você escolheu esse curso? Então, Rodrigo, quando eu estava cursando jornalismo, aliás, é engraçado que hoje, o dia que nós estamos gravando, faz exatamente três anos que eu apresentei meu TCC. Ah! Não sei se você lembra disso. Faz três anos que eu fiz essa lembrança. Estamos em novembro agora. Quando eu estava, isso, exatamente. E quando eu estava na faculdade de jornalismo, principalmente nos dois últimos anos, eu comecei a pegar alguns freelances e comecei a ver um pouco que esse universo do Marketing Digital estava muito presente na área da comunicação. Entretanto, essa questão do Marketing Digital não era discutida dentro da sala de aula, não era levada pela grade do curso, não que era uma grade antiga, mas era uma grade que não estava acompanhando aquele momento do Marketing Digital. E quando eu saí para o mercado de trabalho, eu realmente vi essa necessidade do profissional da área de comunicação ter uma ideia muito grande sobre o que é o Marketing Digital, como ele funciona, entre outros pontos. Então, desde então, eu fui buscando pós-graduações. Eu não queria fazer nada presencial inicialmente. Eu não estava com vontade de ter que me deslocar por... Mas, Edna, hoje você está trabalhando com o quê? Atualmente, eu trabalho em uma editora de livros. Eu trabalho como editor de livros e também trabalho na área da comunicação. E nesse seu trabalho, você acha que o curso já está te ajudando em algum aspecto? Nossa, muito, porque a gente vai ver um pouco sobre e-commerce, sobre como vender os livros, sobre como atrair mais autores, sobre como atingir um público maior. Então, toda essa parte tem me ajudado e muito. O curso tem me ajudado a ter essa visão que eu não tinha. Só com a minha formação enquanto jornalista, eu não tinha essa visão de negócio, de e-commerce, de gestão de tempo, de gestão de um negócio. Então, o curso tem um somado nisso para mim. Legal. Então, é bom saber que você já está com... Tem quanto tempo você começou o curso? Eu comecei em agosto desse ano. Então, fazem três meses, mais ou menos? Três, quatro meses, mais ou menos. Tá, certo. Então, com o conteúdo que você está aprendendo no curso, você já está conseguindo aplicar ele no seu ambiente de trabalho. Legal. Agora, lembrando, gente, o Edna está fazendo a pós-graduação na faculdade Descomplica. Já tem um vídeo aqui no canal explicando como é que funciona o curso de pós na Descomplica, o seu certificado emitido pela Descomplica mesmo, no final. Isso. E daí, as... O curso dele, então, é certificado pela Descomplica. Então, as avaliações dele, a gente vai falar disso aqui rapidinho, mas tem um vídeo explicando também, são feitas no modelo da faculdade Descomplica mesmo. Que no começo, como é que é? Tem o primeiro módulo, o segundo módulo e o terceiro módulo. Não é isso? O primeiro é módulo nível? Nível, aí é especialização, acho que é nível, especialização e o outro, esqueci o nome. Tem um intermediário ali que esqueceu o nome. Aí, as avaliações nessa faculdade são um pouquinho diferentes. Quando o certificado é emitido pela Descomplica, você tem no módulo nível uma provinha de questões objetivas, no segundo módulo, você vai ter um estúdio de caso e no terceiro tem um pitch. Então, dá uma olhada nesse vídeo da avaliação da Descomplica, porque você consegue ver a diferença, quem não conhece ainda, e vê que é bem interessante esse método da Descomplica. Mas antes de falar da Descomplica aqui, por que você foi parar na Descomplica? Ah, lembrando, quem quiser cursar na Descomplica, pode usar o link aí, pensando hoje, ponto com.br, barra Descomplica, traço pós, para ir diretamente no site da pós-graduação, que não é o mesmo da graduação, tá? Antes de chegar lá na Descomplica, como é que foi que você chegou no canal aqui, então? Foi buscando pela Faculdade Descomplica ou você já conhecia o canal antes? Não fui buscando pela Faculdade Descomplica. No meu último ano da graduação, já comecei a dar uma olhadinha em pós-graduações ou na possibilidade de fazer uma segunda graduação, e eu cheguei aqui no canal procurando conteúdos sobre a Uninter, que é uma queridinha aqui do canal. Eu não sei, porque eu cursei lá e fiz muito vídeo, né? Muita gente fala, e na época, eu acho que era um dos poucos canais que produzia conteúdo voltado a EAD, como eu estava falando anteriormente, eu não estava na época com interesse de fazer uma coisa presencial, então eu já estava buscando realmente algo que fosse a EAD, uma pós-graduação nessa área, né? Então eu cheguei aqui procurando pelo Uninter, porque eu não sabia, não conhecia o Instituto Estão, e aí foi aqui que eu me inscrevi, e sempre estou dando uma olhadinha, legal que eu sempre conheço ou com outra faculdade diferente. Quanto tempo que você se inscreveu, então, no canal? Eu me inscrevi, acho que em 2017, no fim de 2017, acho que vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. Vai fazer 3 anos, é. E daí você começou, esse tempo você não fez a pós, então, nesse tempo? Você ficou só pesquisando? Isso, nesse tempo eu não fiz a pós, até porque eu fui fazer um curso de locução, que foi ano passado, e como eu falei, eu estava procurando uma coisa que não fosse presencial, e que coubesse no meu bolso, porque eu não estava muito a fim de fazer algo presencial. E tudo que eu vi era muito caro, ou a grade de conteúdo, ou a grade curricular, não era muito interessante, então eu tive essa dificuldade. Você ficou pesquisando ali, e daí o canal, você vinha no canal, você vinha no canal, veio quando você viu uma faculdade nova, um curso novo, alguma coisa que a gente te interessava? Sim, dava uma olhadinha, vinha se tinha alguma coisa relacionada a marketing digital, e também essa coisa do valor, também pra mim, que eu dava um pouco, algumas estavam cobrando um valor porque eu achava um pouco mais salgado, então eu fiquei nesse tempo realmente pesquisando, analisando, vendo como e onde eu ia fazer essa pós, graduação. E na descomplica, daí o valor encaixou pra você? Encaixou demais, demais, porque eu fiz a minha matrícula, eu fiz o Quero Bolsa, né? Você já conhecia o Quero Bolsa ou conheceu pelo canal? Eu já conheci o Quero Bolsa, eu já conheci o Quero Bolsa, mas algumas coisinhas, alguns detalhes do Quero Bolsa eu descobri pelo canal, mas eu conheci o Quero Bolsa sim, e aí foi bem uma semana que eles fizeram, que era bem no comecinho, fim de junho, comecinho de agosto, foi a semana do MBA, então que várias MBAs estavam com um valor bem em conta, pra vocês terem noção, a minha mensalidade na fota descomplica é de R$31,66, dessa fortuna que eu pago. E isso aí em 12 vezes? Foi em 18 vezes. 18 vezes. Não dá R$700,00 eu acho, então no final após tudo. Não dá R$600,00, Rodrigo, não dá R$600,00. Nossa, em conta aí, quem quiser aproveitar também uma bolsa aí, porque não, pensando hoje, ponto com o do BR, barra Quero Bolsa, aí o Ed, lembrando aí que vale a pena, você consegue às vezes um curso numa faculdade top, como a Descomplica, por um preço super em conta. Daí você conseguiu pegar a bolsa lá, e iniciou o curso na Descomplica. Você já conhecia a Descomplica, antes do canal? Então, o momento, o ponto de eu ter escolhido entre a faculdade Descomplica diante de outras instituições de ensino foi exatamente porque eu conhecia o Descomplica. Eu fui aluno do cursinho do Descomplica lá em 2013, já faz um bom tempinho, eu fui aluno deles, e eu realmente amei o método de ensino deles, amo os professores, as aulas, a forma, até mesmo, de certa forma despretensiosa, mas no bom sentido, de realmente descomplicar a educação, a forma de ensinar, os métodos. E eu também sou professor num cursinho comunitário da Unesp, de Bauru, a Unesp é uma faculdade pública aqui do estado de São Paulo, para quem não sabe, e é um cursinho comunitário, os alunos são de baixa renda, eles não apagam nada, para se prepararem para o vestibular. E o pessoal do Descomplica tem uma parceria com esse cursinho, e aí sempre eu indico para os meus alunos, os alunos, cada aluno tem um login gratuito para ter acesso ao cursinho, e eu sempre indico como aula complementar, para complementar o assunto, para tirar dúvida, o Descomplica, para eles, eles gostam muito, eu também tenho acesso ao cursinho do Descomplica, eu pedi para a coordenação, porque eu gosto muito das aulas, é sempre uma forma de eu me atualizar, relembrar conteúdos, tirar até mesmo as minhas dúvidas, porque eu já, como eu fui aluno, e no ano que eu fui aluno deles, no ano veio um resultado muito positivo, que foi quando eu consegui a bolsa 100% do ProUno, então eu já tinha esse vínculo do passado, com o Descomplica, e quando eu fosse escolher a faculdade, eu batesse o Marcelo e falasse que quero seguir por esse caminho do Descomplica sim. Ah, legal, então lembrando que o curso Descomplica de pré-ENEM é o maior do Brasil, né, e eles têm milhões de seguidores nas redes sociais, inclusive, tem muita gente que cursa lá, então, tem uma qualidade muito grande no material que é produzido pelo curso de pré-ENEM, pré-vestibular, você já conhecia essa qualidade, você reencontrou essa qualidade na faculdade também? Reencontrei, Rodrigo, reencontrei essa qualidade, os professores, eles são muito bons na faculdade Descomplica, muitos deles, assim, dão aulas em outras instituições de ensino, como o PUC, né, Mackenzie, enfim, são ótimos professores, e eu acho que, para quem tem o tempo um pouco mais corrido, o dia de um pouco mais corrido, eu acho que é muito bom isso, o Descomplica, porque realmente, ele cumpre o nome, ele realmente veio para descomplicar, então, as aulas, a gente tem as aulas, as disciplinas, as disciplinas são divididas em vários sub-temas, que são aulinhas de 3 a 10 minutos, no máximo 10 minutos, então, eles conseguem, então, assim, são vários vídeos seriados, então, você não precisa ver uma hora de aula, um vídeo enorme de uma hora, não, você vai vendo os vídeos mais curtos, e a coisa vai fluindo, você pode dar pause, uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, quando eles se comunica, é que eles têm um aplicativo, né, então, eu consigo estudar pelo celular, eu consigo fazer, por exemplo, o download da aula, e ver offline em outro momento, que eu tive essa internet, então, isso é muito interessante, porque para quem tem o dia corrido, para quem trabalha, é uma forma interessante de se estudar. Legal esse depoimento, porque aqui no canal, eu já fiz um vídeo falando do, mostrando o ambiente virtual da graduação, que é bem parecido, pelo que você está me contando, eu não vi ainda o da pós, quem não sabe, a Descomplica é a apoiadora aqui do canal, então, já tinha sido três meses antes, nesses três meses agora, até o mês que vem, eles estão apoiando ainda, então, vai rolar, no mês de dezembro, estão esperando, porque eles estão fazendo as mudanças na plataforma, e daí eles quiseram que eu deixasse para depois esse vídeo, então, espero que mês que vem tenha tudo ok, porque eu posso fazer esse vídeo da plataforma, da Descomplica, mas a da graduação também funciona assim, e dá para ver que tem uma qualidade na plataforma, na gravação das aulas, o aplicativo eu não cheguei a ver, então, quando eu tiver um acesso para a plataforma da pós, para fazer o vídeo, eu também possa mostrar o aplicativo aqui da Descomplica, por que não? e a gente entende isso, por que? Porque com o maior curso de pré-ENEM à distância, eles já tinham toda uma tecnologia, uma maneira de trabalhar e tal, que eles trouxeram para a faculdade, é legal você dizer que você reencontrou, você que já conhecia o curso pré-ENEM, daí, para a gente finalizar aqui, Edna, você que segue o canal há muito tempo já, que está no grupo também de WhatsApp, se não me engano, já está aí há um tempão nas lives também, o que você acha que eu poderia estar fazendo de conteúdo novo aqui no canal, que para você seria ilegal, o que você acha que eu não falei ainda algum tema? Olha, eu só queria dizer que eu tenho aqui, olha, foi ele ganhando o sorteio, tem até, olha, aqui, dá para ver? A máscara? A máscara dá para ver, ele ganhou no sorteio da live, verdade, só tiveram dois sorteios, viu? vocês são um, mas sorteio, então, eu acho assim, que você pode, acho que o pessoal gosta muito de saber, eu, por exemplo, quando eu estava, antes de entrar na Descomplica, eu queria muito saber como era o ambiente virtual, você deu esse, esse tipo agora que eles estão mudando, então, você acha que talvez trazer, mais ambientes virtuais, as instituições de ensino, eu acho que seria uma coisa legal, e eu gosto muito de ver também o modelo de certificado ou diploma, não sei, eu adoro ver, gente, modelo de certificado ou diploma, não sei porquê, não me perguntem. Todo mundo gosta, não sei também porquê, mas todo mundo, eu acho que todo mundo fica curioso de saber como é que vai ficar o diploma, isso aí, eu estou tentando, é porque o ambiente virtual, eu sempre mando mensagem para quem comenta, por isso que eu peço sempre, comenta aí se você cursou nessa faculdade, está cursando, aí a pessoa fala, estou fazendo aqui, aí eu, oi, me empresta seu acesso, acho que eu não fiz ainda, o ambiente virtual, e o diploma, esse aí já é um pouquinho mais complicado para conseguir, porque se eu fizer o vídeo, eu quero mostrar não só de um, mas eu quero mostrar o diploma, o certificado de pós, o que tiver, então, eu consegui com o pessoal, por exemplo, esse mês da Uninação, a gente conseguiu umas imagens, mas, mas, esse aí é o mais difícil, eu gostaria, quando acabar a pandemia, visitar mais os polos das faculdades, presencialmente, e nessa visita ver se eu consigo, muitas vezes eles têm diplomas que os alunos não retiraram, não foram nunca buscar, e aí eles conseguem me mostrar, entendeu, e eu posso fazer um vídeo e tal, espero mostrar mais diplomas certificados aqui também, além dos que eu já tenho, vai estar saindo em breve também um vídeo aí, dos meus diplomas certificados, mas, enfim, Edna, obrigado aí pela dica, diga, eu só queria falar uma coisinha rápida, que, às vezes eu leio nos comentários, muita gente fala, faculdade se complica, é um nome muito, ah, sim, tem essa questão, é muito desprendido, tem algumas pessoas que têm um preconceito em relação a isso, gente, olha, eu realmente estou amando as aulas, eu estou me surpreendendo, o valor, fora o valor que, fora, quero bolso, o valor é um valor bem acessível, o valor normal, em novembro agora está por R$77,90 as mensalidades, e eu acho que só são R$12,00, não são R$18,00, são R$12,00 só, então sai um pouquinho mais, tipo uns R$800,00 a R$900,00, também não sai muito caro, se você não conseguir uma bolsa, porque nem sempre tem bolsa, né? É, aproveitem então, gente, então assim, não tenham esse preconceito com o nome da instituição, quantas instituições boas, que eu já tive amigos que foram, que se decepcionaram, que eram ditas boas, e o conteúdo não era tão bom assim, uma instituição não faz o seu currículo, o que faz o seu currículo é a sua experiência, é o que você aprendeu, é o conteúdo que você trouxe, que essa instituição trouxe, te deu, né? Que esse repertório que ela te deu, então, gente, não se emprende com esse negócio de nome, só porque a faculdade se complica, é a ideia mesmo, ela é descomplicada, ela é desenrolada. Eu acho que isso não tem nada a ver, é que nem se você fosse trabalhar numa empresa, que às vezes tem um nome assim, diferente, e daí você não vai colocar no seu currículo, porque essa empresa tem esse nome, e outra coisa, descomplica é um curso super conhecido aí no Brasil, muita gente, quando eu falo descomplica, todo mundo sabe o que é descomplica, todo mundo sabe o que tem qualidade, então, pra mim, é sinônimo de qualidade, mas tem gente que se prende só a palavra mesmo, né? A palavra descomplica, sem pensar que aquela palavra ali está, que é o que ela está trazendo ali por detrás, né? Da instituição. Enfim, é uma questão aí que eu vi, eu vi esses comentários também, eu vi muito esses comentários, é o que eu digo sempre, não olhem só a palavra, olhem pra instituição, que é o que ela já tem hoje, quantos milhões de seguidores tem nas redes sociais, todo mundo sabe o que é o descomplica, então você vai ter um certificado, a lei da qualidade, para os professores, para a qualidade, para tudo isso, gente, não olhem só para o nome não, não se prende, eu entendo. Mas eu acho, por exemplo, você vai ter um certificado, você vai chegar, as pessoas vão reconhecer esse nome, vão saber, ah, a faculdade descomplica, às vezes não sabem que existe a faculdade, vão dizer, ah, não sabia que a descomplica também é na faculdade, é o que eu mais ouço, mas conhece o nome. Eu não sabia também, eu não sabia também, eu descobri o canal. Mas você já conhecia a descomplica, entendeu? Melhor do que você entrar na faculdade, que às vezes tem um nome mais tradicional, não vou nem dizer bonitinho, que daí chega lá e vão dizer, ah, de que lugar que é essa faculdade? A faculdade é essa, ninguém nem sabe. Aí não vai dizer nem que é bom, nem que é ruim, vai ficar sem julgamento. A descomplica, você vai chegar, vai aparecer, ah, deve ser bom, esse é o melhor curso de pré-enem que tem no Brasil, então, se tem uma faculdade, deve ter uma qualidade também. Enfim, é ainda, a descomplica é recente, né, então a gente não sabe ainda como é que vai ficar, eu não sei, eu vou até tentar conversar com eles sobre o que que eles acham desse tipo de comentário, se eles têm recebido esse tipo de crítica, tá, né, e o que que eles pretendem fazer, se eles pretendem ficar com o senhor. tem oportunidade, pessoal, é isso que eu quero dizer, tem oportunidade, o conteúdo é bom, eu tô gostando bastante, espero que vocês gostem também. E muito bem organizado, tá, muito bem organizado mesmo, pessoal, ela descomplica e muita qualidade, eu também via os cursos que tem, tem muita opção de curso, isso que é legal. Bastante, bastante. Tá ok, obrigado aí, Edna, você tem alguma rede social aqui pra deixar na descrição, pro pessoal entrar em contato, se tiver alguma pergunta que eu quero fazer diretamente a você? Sim, gente, me manda lá no Instagram, é arroba o Edna Gomes, você deixa na descrição, Rodrigo? Eu vou deixar o link na descrição, mas aí eu vou deixar aqui também escrito arroba o Edna Gomes, tudo junto, sem pontos, sem nada. Isso, sem nada. Beleza, gente, então não deixe também de me seguir, tá, pensando agora, curtir minha fanpage no Facebook, facebook.com.br, pensando hoje, se inscrever no canal pra receber mais vídeos da Faculdade Descomplica, tem uma playlist da Descomplica aqui no canal, vou deixar o link na descrição também, não deixe de comentar se eu tiver algum tipo de, tipo de pergunta, sugestão de vídeo, crítica, elogio, agradecimento, entendeu? Deixa tudo aí no comentário, e muito obrigado pela audiência, espero te ver no próximo vídeo, tchau, e obrigado Edna, até a próxima, tchau. Tchau.